Bom dia. a batera as mãos também que começou de cacinho o que é que sabes o nosso de o no em então a genteimientos O cara não dá bala daí, doido. O cara tá nativo ali, policiais. Que trabalha seu pinto lá, mano. Vai botar a casa. Ele tá bem aqui na esquina, doido. E o cara tá do lado de fora escolhendo ele meter bala, velho. Ele é meter bala. A gente vai ficar com medo, cara. Tô conseguindo filmar com medo, cara. Ai, vai botar a cara aí. O cara rodando efeito a tua loja lá. Acaba com a reputação dele melhor, velho. Show de bola, mano. Tô não terminando hoje é que vou segurar meu celular. Vou adiar a placa. Seu pinto tivesse armado. Armado? Aquele pão ali tá ajudando ele pra caralho, cara. Aquele pão ali, mano. Se ligou? Que o pão ali tá aí. Tá. A ponta da bicha, a ponta da bicha. Aquele pão ali, a ponta da bicha, a ponta da bicha, a ponta da bicha, a ponta da bicha. Fora. 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 Caralho, o carro da polícia. Ele já sabeu. Eu estou sabendo que o carro da polícia tá em algum lugar, mano. Fora. 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 Saindo. Estão saindo. Estão saindo. Entrou um. Voltou, mano. O amado suado voltou lá pra dentro, mano. estão tudo. Estão saindo pra frente. Estão saindo. Estão saindo. Voltou o carro mais pra frente. Ah, o outro tá dentro do carro Ele tá botando o carro bem pra carro O carro tá bem Deixa desse reperozinho Vai botar o caralho, né Quem é? Rapaz, se vocês não te balam Eles tão na corda Pra meter bala Eles tão demorando muito, maluco Olha o outro rombando, maluco Então, nada do outro Então, lá pra dentro Tem um na frente, tem um motorista Olha a placa NWC 9084 Eu não erro não, eu não erro não Saiu, saiu Saiu tudo, saiu tudo Pistola Lavanca Vamos embora Vamos embora Olha o maluco Tanto de dinheiro, maluco NWC 9084 Vamos embora Adiós E aí, Cláudio E aí, Cláudio Tchau, tchau.